Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente vem trabalhando nas semanas anteriores, certo? Que é justamente, deixa eu admitir aqui Ana Laura e Filipe que tá chegando, que é justamente a parte relacionada com a correção das atividades, certo? Já estou de posse do meu computador, como eu disse a vocês, né? O cara pegou dois computadores meus e mais umas pecinhas por fora e montou um Frankenstein aqui, então tá funcionando por enquanto, então tá tudo beleza, certo? Hoje mesmo eu já vou disponibilizar na plataforma do AVA as atividades, certo? E aí eu vou abrir todas de uma vez só, mas aí eu vou dar um tempo, um período de tempo maior para que vocês possam cumprir essas atividades também, certo? Porque essa atividade vai ser utilizada na composição da nota de vocês, tá? A aula passada a gente iniciou a correção do praticando relacionados aos processos de respiração e fermentação, certo? E hoje nós vamos finalizar. Então, abram aí o material de vocês, módulo 2, tá? Página 504 do Biologia A, questão de número 6, tá? Como eu vou manusear o material, o áudio aí tá ok? Tá tranquilo? Sim, sim. Beleza. Então, eu vou parar a transmissão de vídeo, certo? Porque eu vou manusear o material, enfim. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, joga aqui no chat ou pode ativar o microfone para que a gente possa conversar, trocar as ideias, certo? Então, questão de número 6, diz assim, a glicose é a substância orgânica mais utilizada pelas células na obtenção de energia. Seu metabolismo pode seguir, entre outros, os seguintes processos, presta atenção. Ele tá dizendo que a glicose é a substância orgânica mais utilizada, mas tá dizendo que é a única substância utilizada? Não, tá? A gente viu que existem algumas outras substâncias químicas orgânicas que podem ser utilizadas como fonte de energia, sendo que, prioritariamente ou de maneira mais imediata, certo? O organismo utiliza-se dos carboidratos, ou seja, utiliza-se dos açúcares. Na falta de carboidratos, eu vou metabolizar os lipídios, vou metabolizar as gorduras, as reservas, tá? Na falta desses dois, o organismo em uma situação muito, mas muito emergencial passa a metabolizar as proteínas, e aí já é o último recurso que o organismo tem pra poder obter energia. Mas até então ele tá falando da glicose, então glicose é um carboidrato, é um açúcar, tá? E aí tem os três processos. Um, glicose, ácido pirúvico, originando no final o ácido lático. Dois, glicose, ácido pirúvico, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Então, considerando esses dois processos, julgue os itens a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. Primeiro, quais são esses dois processos? E aí, quais são esses dois processos? Qual é o produto... Sim. Qual o produto final do processo evidenciado aí no número 1? Ácido lático. Ácido lático. Em sendo ácido lático, é que tipo de processo? Fermentação? Que tipo? Fermentação. De que tipo? Fermentação alcoólica? Não. Alcoólica não, lactática. Lática, certo? Porque se fosse alcoólica, no final, você vai ser a produção de etanol, certo? Se liga aí. Quem é que realiza a fermentação lática? São as bactérias. Bactérias, especificamente os lactobacilos. Muito bem. Então, a gente já sabe que o número 1 está representando aí um processo de fermentação, especificamente fermentação lática, certo? Daí, número 2. Glicose, ácido pirúvico, que é igual para todo mundo essa parte inicial, mas aí vai reagir com acetilcoenzima A. Ou vai reagir com a coenzima A, melhor dizendo, formando acetilcoenzima A. A formação de acetilcoenzima A se dá em qual processo? O resultado final? Não. Qual dos processos... Permitação acética? Nopes. Depois entra no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs faz parte de qual processo? Respiração aeróbia. Respiração aeróbia. É isso aí, Miguelito? Então, respiração aeróbia. Então, eu sei que a primeira vai ser a fermentação lática e a segunda vai ser a respiração aeróbica, certo? Então, vamos lá. Considerando esses dois processos, julgue os itens a seguir assinalando o verdadeiro ou falso. 1 e 2 podem ocorrer nas células musculares? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso por quê, Ítalo? Porque o ácido lático só é obtido na fermentação lática. Exatamente. Lembra que eu falei da história dos músculos em uma situação de necessidade, de uma emergência para a contratação? O que é que ele faz? Ele fermenta. Tanto que depois que você faz uma atividade física muito intensa, no dia seguinte, como que estão os teus músculos? Completamente doloridos. Isso por conta do acúmulo do lactato ou ácido lático nas fibras musculares decorrente da fermentação lática. Então, fora os... Professor, e quando acontece de você ficar com os músculos doloridos, quando você não pratica atividade física e começa a praticar, mas depois de um certo tempo que você já pratica com frequência e seus músculos param de doer, o que seria, no caso, então? Justamente. O seu organismo, ele... Nosso organismo, na realidade, é a máquina perfeita. Então, se eu estou começando a gastar mais energia do que o que eu gastava anteriormente, o meu organismo, ele vai metabolizar mais glicose de maneira aeróbia para produzir essa energia a mais. Ou seja, meu organismo vai se adequando às necessidades. Então, quando você não está realizando atividade física e começa a realizar, daí você vai ter esse processo inicial de adequação. Depois que o seu organismo se adequa a essa nova rotina, ele vai produzir a quantidade de energia que vai ser gasto pelo teu organismo. Tá? E aí, nesse caso aí, essa fermentação nos músculos para de acontecer. Mas se você aumenta a bateria de exercício, aumenta a carga de exercício, o que vai acontecer? Você vai gastar mais energia do que o que está produzindo. E aí você vai passar alguns dias com essas dores musculares até que o seu organismo se readeque. E assim, constantemente, o seu organismo vai se adaptando a essas mudanças. Tá? Então, a primeira lacuna aí está verdadeira, viu? Então, tanto 1 e 2 podem ocorrer nas células musculares. Está verdadeiro? Sim. Certo? Segunda lacuna. Em termos evolutivos, 2 é anterior a 1. Então, ele está dizendo que não é falso. O processo 2 veio antes que 1. É falso. Por quê? Porque as primeiras formas de vida foram bactérias. Também. Mas eu tenho um outro fator e até mesmo um fator ambiental que faz com que não tivesse possibilidade nenhuma desse processo. Sim, porque na atmosfera terrestre não tem oxigênio suficiente para realizar a inspiração aeróbica. Não tem oxigênio nenhum, tá? O oxigênio veio surgir depois que os primeiros organismos autótrofos surgiram. Antes disso, todo mundo era fermentador. Por quê? Porque mesmo que quisesse utilizar oxigênio, ele não iria utilizar porque não tinha até então, tá? Então, segunda lacuna aí está falsa, certo? Terceira lacuna. O rendimento energético obtido em 1 é maior do que o obtido em 2? Falso. Falso. 1 é o processo de fermentação. Vou produzir 2 ATPs apenas. Em 2, eu tenho processo de respiração aeróbica. Eu tenho a produção aí de 36 ATPs. Então, é uma quantidade muito maior, tá? Então, nesse caso aí, está falso, tá? No processo 1, ocorre liberação de CO2? Falso. Falso também. Qual o tipo de fermentação que libera CO2? Fermentação... Esqueci. Começa com A e termina com cólica. Alcoólica. É, Miguel é alcoólica. Me diga. Então, a única que vai liberar é a fermentação alcoólica. Lembra que a gente falou da questão das massas? Que elas são produzidas? Eu coloco o funguinho lá, que no caso é o fermento biológico, e a massa vai ficar inchando. Quando a massa incha, significa o quê? Que pequenas vesículas de gás carbônico... Exatamente. Esses gás carbônico estão sendo formados no interior da massa e ela vai aumentar de volume. Certo? Então, ficou aí. V, F... O resto do F, né? Primeira verdadeira. Não, ficou tudo F. Tem alguma verdadeira? Tem. A primeira. A primeira tá verdadeira. A primeira é verdadeira? Verdadeira. Os músculos podem fermentar sim, Ítalo. Certo? A primeira é verdadeira. Tá? Mas aí os músculos só vão realizar a fermentação em uma situação de necessidade urgente de energia. Tá? O nosso organismo, ele prioritariamente vai utilizar o processo aeróbio. Até porque a rentabilidade energética é muito mais alta. Então, é muito mais vantagem realizar esse processo. Ok? Tranquilo? 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 Podemos passar para a próxima questão? Yes. Então, vamos nessa. O gráfico a seguir mostra a quantidade de mitocôndrias por célula muscular estiada em um feixe muscular, submetida a diversos processos. Pronto? Quem foi que perguntou da história do músculo, de um organismo parado e o músculo parado de doer quando tá fazendo atividade? Eu. Miguel. Pronto. Essa questão aqui, Miguel, vai explicar pra você o que acontece no nosso organismo pra que ele se adeque a essa situação. Pessoal. Então, o gráfico a seguir mostra a quantidade de mitocôndrias por célula muscular estiada de um feixe muscular submetido a diversos processos de contração e relaxamento durante os exercícios. Esses testes foram feitos durante 10 dias consecutivos, seguidos de um período de repouso sem exercícios de 6 dias. Ou seja, o cara desceu o sarrafo nos exercícios durante 10 dias seguidos e depois desses 10 dias ele parou de fazer exercícios. Parou parando completamente. Certo? Aí vê o gráfico aí. Acompanha o gráfico comigo. Tem do dia 1 ao dia 16. No dia 10 foi o dia que ele parou e do dia 10 ao dia 16 repouso. Tem lá embaixo. Então, do dia 1 ao 10 exercício. Do dia 10 ao 16 repouso. Estão enxergando isso aí no gráfico? Sim. Beleza. Aí, o que a gente vai ver aí? Olha só. No dia 1, quando ele começou a atividade física, a quantidade de mitocôndrias. Então, esse eixo aí na vertical é o número de mitocôndrias por célula. A quantidade de mitocôndrias no dia 1 era mais alta ou mais baixa? Baixa. Mais baixa. No segundo dia de exercício, já começou a fazer o quê? A aumentar. A aumentar. Do segundo dia até aproximadamente o sexto para o sétimo dia. Continuou o quê? Uma curva? Aumentando. Aumentando. Uma curva ascendente. Certo? Do sétimo para o oitavo dia até o décimo. Lá em cima eu tenho uma linha reta. Significa que a quantidade de mitocôndrias fez o quê? Estabilizou. Estabilizou. Então, isso quer dizer que a quantidade de mitocôndrias que eu preciso para produzir ATP, para produzir energia, eu atingi essa quantidade entre os dias 7 e 8, mais ou menos, por aí. Dia 7, mais ou menos. Certo? Do dia 7 até o dia 10 eu mantive essa quantidade de mitocôndrias porque minha atividade física ainda estava acontecendo. está acontecendo? Daí, dia 10, ele parou os exercícios, tá? Dia 11, o que está acontecendo aí com a quantidade de mitocôndrias? Começou a cair. Começou a cair. Aí dia 12, 13, 14. No décimo sexto dia, a quantidade de mitocôndrias está semelhante a qual? A quando começou. Quando começou, certo? Então, aí é onde está. O meu organismo, ele vai adequar a quantidade de mitocôndrias para realizar o processo de produção de energia de acordo com a minha atividade muscular, de acordo com as minhas necessidades. Então, se eu continuei praticando o exercício físico, minha necessidade continuou a mesma, a quantidade de mitocôndrias foi aumentando. Quando eu parei o exercício físico, eu precisava agora, nessa situação, de mais ou de menos energia? Mais. Quando eu paro o exercício? Menos. Menos. E aí, se eu preciso de menos energia, eu vou precisar de mais ou menos mitocôndrias? Menos. Menos mitocôndrias. Por isso que quando ele parou do décimo dia até o décimo sexto, a quantidade de mitocôndrias fez o quê? Caiu. Caiu, diminuiu. Se ele voltasse a praticar exercícios físicos? Aumentaria. Aumentaria. E a quantidade de mitocôndrias seria proporcional à intensidade do exercício, visto que quanto mais intenso for, mais energia vai gastar e mais mitocôndrias vai ser necessário. Certo? Então, vamos lá. Em relação à interpretação do gráfico, considere as afirmações apresentadas a seguir. A quantidade de mitocôndrias por célula muscular aumenta durante o exercício porque a célula precisa de muito ATP e é a mitocôndria que o produz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Então, bota um Vzinho aí de lado da primeira. Segunda. Há um número mínimo necessário de mitocôndrias por célula para manter o metabolismo desta, mesmo quando está em repouso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Eu acho que é falso. O que acontece com o metabolismo dela? Exatamente. Se eu não tiver mitocôndria, o que acontece com a célula? Não tem energia. Se não tem energia, o que acontece com ela? Ela morre. Morre. Certo? Então, eu tenho que ter pelo menos uma quantidade mínima de mitocôndrias para manter as atividades metabólicas vitais. Ou seja, para manter as atividades metabólicas mais básicas, aquelas que vão manter a célula viva. Tá? Se eu aumentar a intensidade do metabolismo, ou seja, a contração muscular, no caso aqui que a gente está falando, eu vou precisar de mais energia, eu vou produzir. Se eu manter em repouso, eu vou gastar menos energia, eu vou precisar de menos mitocôndrias. Mas, em hipótese alguma, eu vou poder ter algum tipo de célula no nosso organismo, no caso, que não tenha, especificamente aqui que ele está falando de células musculares, em hipótese alguma eu posso ter células musculares sem mitocôndrias. Por quê? Se eu não tenho mitocôndrias, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, eu não tenho metabolismo nenhum. Ou seja, a célula morre. Certo? Então, 2 está verdadeiro. Coloque aí do ladinho. 2, verdadeiro. 3. O número de mitocôndrias aumenta porque elas são organóides independentes. Ou seja, tem o DNA, tem o próprio DNA e podem se auto-replicar. Verdadeiro. Verdadeiro. Quem é que, além das mitocôndrias, possui DNA próprio? Cromossomos? Não, quase isso. Parece, né? Mas é um negócio completamente diferente. Começa com cloro e termina com plástico. E aí, alguém sabe? Cloroplástico. Cloroplástico, tá. Começando com cloro e termina com plástico. Aí eu acabo de dizer mitocôndria, né? Não, não é. Mas, enfim. Então, os cloroplásticos e as mitocôndrias são as duas únicas organelas que têm DNA próprio. E aí, até na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a teoria da endossimbiose, né? Aquela teoria que essas estruturas, um dia, foram organismos que viviam isoladamente. E na história evolutiva, passaram a viver no interior de uma célula e deixaram de ser um organismo de vida livre e passaram a ser uma organela celular, certo? Então, teoria essa que recebe o nome de teoria da endossimbiose, certo? Então, terceira está verdadeiríssima, certo? Quarta, se o consumo de oxigênio dessa célula fosse medido, teríamos um gráfico semelhante ao obtido para a quantidade de mitocôndrias. Verdadeiro. Verdadeiro por quê, Ítalo? Porque durante os exercícios o consumo de oxigênio é maior. Porque para a mitocôndria funcionar ela precisa de quê? De oxigênio. De oxigênio. Se eu tenho mais mitocôndria, isso aí é um negócio bem simples de entender, é bem direto. Se eu tenho mais mitocôndria, o consumo de oxigênio vai ser o quê? Maior. Se eu tenho menos mitocôndria, o consumo de oxigênio vai ser o quê? Vai ser menor. Menor. Ou seja, o gráfico de consumo de oxigênio vai ser um gráfico igualzinho ou semelhante ao gráfico do número de mitocôndrias, tá? Então, a gente vai ter um gráfico bem semelhante. Então, dá um frio assim na espinha, né? Quando está tudo correto. Quando você pega uma prova, que você pega, tá certo, tá certo, tá certo, todas estão corretas. Aí o cara faz o quê? Fica assim, rapaz. Não marca. Isso aí é uma pegadinha, né? Aí quem nunca fez isso, né? Aí você volta, aí acha alguma coisa aqui que é um erro que realmente não existe. Tá? E aí diz, opa, esse aqui estava errado. Eu fiz errado. Aí você vai lá e acha uma outra alternativa. Aí quando você vai conferir a prova, a que você tinha marcado primeiro estava certo, né? Então, todas as alternativas estão corretas. Um, dois, três e quatro. Qual a letra D? Isso, D de dado. Tá? Dado lindo. Oh, obrigado. Minha mãe também dizia isso. O pior que eu acreditava. Até me apresentarem o espelho. Com a... Oitava questão. É... Com a realização de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e Olimpíadas, a preocupação com o doping de atletas aumenta. Uma das formas mais comuns de doping é a utilização de drogas que aumentam a capacidade de transporte de oxigênio do organismo. Sobre os processos celulares relacionados ao doping, respondam. Presta atenção. Ele está falando aí de doping. Está falando especificamente de doping que utiliza substâncias que aumentam a capacidade de transportar o quê? Oxigênio. Então, isso vai interferir diretamente em quem? Nos músculos. Não necessariamente nos músculos. Oi? Ah, não. Na mitocôndria. Na mitocôndria. Tá? Eu vou encontrar a mitocôndria em todas as células. Logicamente, se a gente está falando de atletas e competição, a gente vai levar em consideração a ação muscular. Por quê? Se a mitocôndria tem mais oxigênio disponível, significa que ela vai fazer o quê? Trabalhar mais intensamente ou com menos intensidade? Mais intensamente. Mais intensamente. Se ela trabalha de maneira mais intensa, a quantidade de energia produzida vai ser o quê? Bem maior. Bem maior. E esse atleta vai ter um rendimento muito superior dos outros. Tá? Então, antigamente, utilizava-se muito anabolizantes, utilizava-se muita algumas substâncias. Aí, tipo, doping é um negócio, assim, muito complicado. Instantâneo. Porque quando descobre-se um tipo de doping, a galera já está desenvolvendo outro tipo de substância, outro tipo de, sei lá, de tratamento e utilização de medicamentos que, de alguma forma, vai aumentar o rendimento do atleta e não vai ser detectado naqueles exames. E aí, gradativamente, os caras vão se reinventando nessa questão do anti-doping. Tanto que hoje, os atletas, eles quando começam a competir, assim, atletas já de nível mais elevado, eles fazem, eles têm como se fosse uma espécie de, não sei nem como é o nomezinho, mas é tipo, ele vai fazer o primeiro teste anti-doping dele. Aquele teste ali vai ser o teste padrão, certo? Todos os outros testes que ele fizer vai ser comparado com aquele primeiro, tá? Se os testes posteriores derem muito, mas muito, muito diferentes desse primeiro, tá? Vai caracterizar o doping. Lógico que o rendimento do cara vai aumentar, porque os treinamentos dele vai ser modificado, a alimentação vai ser modificada e tal. Mas esse crescimento do rendimento tem que ser um crescimento gradativo. Se o cara hoje tem um rendimento mediano e daqui a seis meses passa a ter um rendimento de atleta de ponta, tem alguma coisa errada aí, porque não é do dia pra noite que você vai conseguir atingir o seu máximo de ápice físico, tá? Então, é algo lento e gradativo. Então, por isso que, hoje, atletas de ponta, eles têm esse acompanhamento contínuo do processo de doping, tá? E ele diz assim, na alternativa A, qual é a relação entre o aumento da capacidade atlética do esportista e o aumento do transporte de oxigênio? Que relação tem? Quando a mitocôndria recebe mais oxigênio, logo o músculo trabalha mais rápido e com mais força. Exatamente, porque vai ter disponível o quê? Mais energia. Oxigênio. Simplesmente. Não, o oxigênio vai ser utilizado para a produção de quê? Do ATP, certo? Então, a mitocôndria tendo mais ATP disponível, ou melhor, perdão, a mitocôndria tendo mais oxigênio disponível, vai produzir mais ATP e, consequentemente, vai aumentar o rendimento desse indivíduo, tá? Então, coloquem aí com as palavrinhas de vocês, já que é uma questão aberta, tá? Vou dar um minutinho. Agilizem aí, que apareceu já na minha tela aqui, que eu tenho menos de 10 minutos, tá? Então, agilizem para a gente fazer a alternativa B e finalizar por hoje. Coloquem aí com as palavrinhas de vocês. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Mayara Selly ainda está aí? Tá? Tá não, boa, Mayara saiu. E aí, gente, dúvidas? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Não, professor, o assunto está tranquilo. William, tem dúvida? Eu não. Beleza. Ana Laura. Ana Laura. Alô, Ana Laura? Tá, Ana Laura também não está respondendo não. Clara. Clara está dormindo também. Ah, Ana Laura está ali, a botou lá no chat. Mas Clara continua dormindo. Então, vamos lá. Alternativa B. Eu estou aqui, professor. Olha, ela está... Bom dia, flor do dia. Bom dia. Alternativa B, certo? Alternativa B diz assim. Em qual organóide celular é consumida a maior parte desse oxigênio e qual é o principal papel desse gás nessa organela? A mitocôndria e... A organela é a mitocôndria. E qual é o papel do oxigênio, no caso, desse gás nessa organela? Na GTP. Não. Não. No processo bioquímico, o oxigênio, ele faz o quê? No final do processo de respiração celular. E aí? O que é que o oxigênio faz, gente? Lembra que eu falei da NAD e da FAD? São aceptores intermediários de hidrogênio. Eles captam o hidrogênio e depois devolvem no sistema. O que é que o oxigênio faz? Ele é o aceptor final dos hidrogênios. O oxigênio vai reagir com os hidrogênios formando uma molécula estável, que é a molécula de água. Simplesmente. O oxigênio, no final, captura os hidrogênios. E aí vai haver a produção de H2O. Então, o oxigênio intervém como aceptor final dos hidrogênios. Certo? Tranquilo? 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 De boas? Mais ou menos. Então, se tiver com dúvida, pronto. Volta aí na página 501. Ai, Renito, tô tocando aqui. Parece que tá pegando via Wi-Fi, né? Ah, tá um negócio incrível. Passou daqui pra aí. Página 501. Vê esse esqueminha que tem no início da página. Tem glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. É isso? Tá vendo aí o esqueminha? Na cadeia transportadora de elétrons, que tá quase no finalzinho, tem um retângulozinho vermelho. Tá? Vê o que vai acontecer. Seis oxigênios mais doze hidrogênios. Seis oxigênios mais doze hidrogênios formando o quê? Uma molécula d'água. Seis moléculas de água. Ou seja, o oxigênio, ele serviu como aceptor final dos hidrogênios. Como assim? Os hidrogênios que foram retirados durante todo o sistema para quebrar as ligações químicas e fornecer energia para a produção do ATP, eles, no final, eles precisam de um destino. E qual vai ser o destino dele? Reagir com o oxigênio. Não, ele vai reagir com o oxigênio e o produto final vai ser a água. Então, a gente disse que o oxigênio, ele é o aceptor final do hidrogênio. Por quê? Ele pega o hidrogênio e segura o hidrogênio. Ele fica com o hidrogênio para si, formando essa molécula estável, que é a molécula de água. Deu para tirar a duvidazinha aí? Dá bem? Deu. Agora faz sentido. Pronto, tranquilo. Daí, para a próxima semana, vocês fazem o praticando do capítulo 8 relacionado a cromossomos, material genético e tudo mais. Glória! Para que a próxima semana a gente já finalize o nosso livro. Agora que eu estou de posse... Agora que eu já estou de posse do meu notebook, do meu Frankenstein, como eu disse, pegaram dois notebooks meus que estavam ruins, mas umas pecinhas que precisou por fora, montou esse aqui, até então está funcionando legal. Eu vou abrir as atividades lá na plataforma Ava. Certo? Então, fiquem de olho no Ava. E também eu vou mandar no grupo assim que eu abrir as atividades. Como são muitas atividades, eu vou deixar um período de tempo um pouquinho mais longo para vocês. Ok? Mas lembrem-se, façam, porque a plataforma vai me dar o rendimento de vocês e isso vai ser contabilizado para as notas. Ok? Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? E próxima semana... Na página 514. Encontraremos, exatamente. Página 514, que vai ser a atividade da próxima semana, certo? Além das atividades que serão lançadas lá na plataforma, ok? Bom final de semana para vocês, galera. Bom restinho. Ah, não tem mais aula hoje, não, né? Não, acabou. E agora eu vou dar aquele grito. Hoje é sexta-feira, né? Infelizmente eu tenho mais escola para passar o grito. Hoje não é quinta-feira, não? Vamos descansar aí e vamos relaxar um pouco para, na segunda, a gente voltar com tudo, ok? Bom final de semana a todos e até a próxima semana. Valeu, professor, semana que vem. Tchau.